Will, tem certos carros que eu não preciso nem dirigir para te falar que vai ser bom, e esse é um deles. Mas a pergunta que a gente tem que responder é se é melhor que a RS Q8. Audi RS6 2021, certo? A critério do tratamento pit stop shop. Audi RS6 2021, certo? Audi RS6 2021, certo? E essa aqui foi vendida pelos nossos amigos da Pirovani Port, e veio para nós para receber uma preparação estágio 2. Recebeu aí remap, downpipe, midi pipe e filtro inbox. Zero a 100 dele, tem cliente fazendo até 2,5 segundos com esse carro. Então é um carro que veio para surpreender mesmo. RS6 2021, um carro que... Eu vou te explicar uma coisa. Eu acho que a gente não estava nem preparado tanto assim para a atualização da geração anterior, da C7. Porque mesmo ela desatualizada frente a M5 e M63, ela ainda era um carro um doce de andar. Será que ela tem tocado, né? Nossa, cara, que isso! Nossa! Cara, a primeira, primeiríssima sensação é como o carro parece muito menor que a geração anterior, mesmo sendo 125 quilos mais pesado. Pit stop shop pegou esse carro e fez uma preparação estágio 2+. Temos dos 600 cavalos, 800 cavalos, dos 81 quilos de torque, 106 quilos de torque. Isso não deveria ser operacional. Isso não deveria ter o handling que tem. Tração integral 4 Audi como mando figurino dessa gloriosa montadora. Nossa senhora, cara, olha esse barco. Antes de eu pegar um pouco mais de reta, eu quero dançar. Olha o eixo direcional, cara. Olha a marcha mais alta. Olha isso. Esse carro faz com pena as costas. Cara, desafia a física. O carro desafia a física, velho. Como freia. Cara, é um carro de 2.1 toneladas. Eu achava que a M5 F90 era um carro ágil para o tamanho dela. E gozado, a M5 é um carro notadamente mais leve do que esse carro. Desculpa a gente começar o vídeo dessa forma. Olha aí, olha o eixo direcional. É. Não passageiro dá para sentir. Nossa, cara. O que é esse automóvel? Cara, como isso pode dançar como esse carro? Nossa, cara do céu. Eu sabia que isso ia ser bom. Eu não precisava nem gravar o carro. Para falar para você que esse carro é pornografia automotiva na melhor acepção de todos os termos. Que mané, Palameira Sport e Turismo. Não, Palameira. Que mané, M5. Não, M5 legal. Não, assim, eu vou falar uma coisa. Esse carro parece minimamente mais plantado no chão do que a M5. O M5 tem um Q de PQP maior, olha. Cara, é a sensação de você saber que você está num titã com esse peso todo. Nossa, milha do céu. Pai do céu. O que é esse automóvel? Olha, esse carro não tem a suspensão a ar, tá? Como na geração anterior, nós temos o Dynamic Ride Control, com três níveis de enrijecimento para o amortecedor. Cara, olha o dumping do carro no modo mais sujo. Cara. Cara do céu. Eu acabei de passar na frente do meu ex-empregador. E eu lembro de como a vida pode ser doce, viu? Caramba, Wilf. O que é isso? É de respeito. Recompondo. Vamos se recompondo. Zero a cem quilômetros do carro original é feito em pouco mais de... É 3.6, né? Que eles falam. Com o tratamento pit stop shop, nós vamos assim... O Fernando fez umas medições que esse carro tem um medidorzinho aqui que você pode fazer o teste em 2.4 segundos. E eu acredito nele. Vamos, né? Nossa. Sabe o que é? Vogo. A sensação de segurança que esse carro passa. Nossa. E é isso. Cara, novamente, eu achei eu vendo uma olhada o que eu vou falar. Não tem como falar que isso aqui é uma experiência analógica. Mas, cara, isso é um senhor Playstation. Sério. O que isso é seguro? A confiança que isso transmite? O meu ponto é, comparativamente àquela M5, ela parece muito mais comportada, muito mais no chão. Gente do céu. Cara, vai ser tempo recorde pra eu te entregar o carro. Eu não sou o que falar. Câmbios F de oito marchas, né? Calibragem. Notadamente mais responsiva do que na geração anterior. O que eu notei, sendo bem franco, em termos de powertrain, tá? Quando você sobe de volta no acelerador, ela tem um pouquinho mais de turbo lag que a M5. A M5 parece ser mais responsiva de acelerador do que ela, tá? O volante, cara. Assim, você não sente o eixo direcional trabalhando, certo? O dumping de suspensão dela parece estar mais confortável pra lidar com regularidade que a M5. O volante, cara, vou ser sincero. É um pouquinho mais leve do que eu gostaria. Entendeu? É um volante leve. Tá. Mas assim, a resposta do pedal de freio, lembra? Essa unidade do carro, eu tô com a mão no volante, desgraça. Nossa, do nada ela entendeu que eu tirei minha mão no volante pra fazer uma explicação. Mas você está fazendo isso. Então, o meu ponto, cara, é... Curva fechada, ó. Isso é tipo um... Olha isso. Como pode apontar tão bem. Se bem que você notou que eu comecei a fazer o pneu dela cantar um pouco. Ou seja, a gente chegou um pouquinho no limite de clima e mecânico do pneu, né? Uma curva bem... Creme, bem fechada. Cara, o carro é muito... É muito, 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 muito seguro. Muito veloz. Câmbio, assim... Água pro vinho em relação à geração anterior. Eu acho que tá essencialmente no mesmo nível de calibragem que a gente vê nos F8 da BMW. Muito mais afiado de resposta do que a RS Q8. Lembrando, esse carro é cerca de 200 quilos mais leve do que a RS Q8. Mesmo motor, mesmo conjunto mild hybrid, né? Híbrido leve, que na realidade é mais pra trazer eficiência, pra manter o carro em circunstâncias de uso urbano ou costeirando. Esse carro também tem desativação de cilindros. Tudo aquilo que você compra um carro desse e não quer muito saber. Porque aquilo ali só existe pro carro poder ser de acordo com as leis de emissão de poluentes e consumo de combustível de hoje em dia. O que você quer é isso? Saber se esse carro é divertido, né? Nossa, cara do céu! Que arma de ponto A a ponto B, velho! Nossa, Will, que arma! Que canivete suíço de carro, velho! A força G, a colada aqui no banco, velho, é tipo de carro super esportivo, velho! Sério, velho! Sério! Como que a tecnologia da indústria automobilística, especialmente da Audi, chegou nesse ponto hoje, desafia qualquer conceito que eu pudesse ter na minha cabine. Olha isso, cara! Freia, aponta, vem gostosinha. Só isso, eu gostaria de um pouquinho mais de peso e feedback no volante. Acho que nisso é o ponto que a M5 cumpriria em cima desse carro. Mas quando a gente chega nessa circunstância, cara, o que é uma patada de 106 kg de torque? Que misericórdia que é esse 4.0V8, cara! É o que eu falo, se a gente olhar na frieza dos números do papel, esse carro é muito mais um trabalho de suspensão, de chassi, de recalibrar o que já existia, do que inovar tremendamente. A indústria está caminhando em direção à eletrificação, mas isso é para provar para a gente que ainda tem muita melhoria que dá para fazer em calibragem, suspensão e acerto geral de um carro. Olha isso! Bota o mostrador para o pessoal ver, olha, o Lane Assist está ativado e isso atrapalha para caramba a tocar. Então, isso é uma coisa que eu ia falar, mas eu vou aproveitar já, deixa. Para você que está vendo, você tem que desativar o controle de estabilidade. Eu já tentei desativar tudo com o Nando, com o monitor RS, né? Isso, olha. Eu sempre gosto de trazer isso agora, é uma maneira que a gente, anos a gente falava isso no programa, certo? Mais potência, mais performance, acaba trazendo um estresse maior que geralmente é repletido em uma forma de calor nos componentes. Hoje, nessa nova linha do NS, tem um medidor que te diz o que está acontecendo com o carro. Então, quente, quente, a temperatura fica verde, aquele motor todo verde, significa que todo esse estresse que a gente botou no conjunto nessa gravação até agora, não fez absolutamente nada de errado para o carro. Lembrando, não é um carro original, nós temos 106 kg de torque. Câmbio ZF de 8 marchas, glorioso. Continua um benchmark ferrado no mercado. Nossa, que fonte. Cara, é muito rápido. Não tenho ideia de quantos minutos eu estou dirigindo esse carro, velho. Mas, assim, a gente gosta de deixar vereditos para o final, certo? Mas eu sempre soube que se eu tivesse esse dinheiro para gastar num carro desse padrão hoje, se eu quisesse gastar esse dinheiro, o meu carro seria esse aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mesmo sem ter dirigido. A cabine, a forma como você se sente aqui dentro. E ainda por cima, o visual está. Eu lembro quando apareceram as primeiras imagens desse carro. Eu babava. Eu falei, meu, Audi, você não erra, velho. Tem algumas épocas desse programa que a gente dolatra umas mais do que outras, mas eu diria para você, cara, a Audi está no topo do jogo dela, velho. O que é esse carro, velho? Cara, que carro surreal, velho. E, assim, não é. A antiga S6 tinha uma sensação de um carro grande, um pouquinho pesado em algumas circunstâncias. Gostava até mais da resposta de volante daquele carro, tá? Achava mais natural para o tamanho e peso do carro. Aqui, a Audi fez um trabalho, realmente, com eixo direcional e tudo mais. Fazer o carro ficar mais encolhido no motorista, certo? Mas a antiga S6 não tinha nem de perto a compostura que esse carro tem. Não tinha. Esquece. Se você olhar para a ficha técnica e você falar, nossa, o carro ficou 120 quilos mais pesado, não mudou muito entre-eixos, porta-malas continuam o mesmo, então é só uma roupagem nova. Colocou uma questão lá do mild hybrid que deixou ela pesadona. E não é, não vale a grana toda, velho. Vale cada centavo. Essa loucura de hoje eu digo com coração e boca cheia. Este carro vale cada centavo. E a preparação, irmãos? Se você quer se sentir retardado mental, quer se sentir feliz, como manda figurino, por gentileza, não existe em procurar pit stop shop. Mas antes de eu passar este volante para você, um recado, este carro foi comprado com os nossos amigos da Pirova em importe e o cliente levou o carro para pit stop shop. E, obviamente, custos à parte, a gente sabe que este não é um carro barato, você deve querer saber todas as informações a respeito de um veículo desse, certo? Quanto custo seguro de uma RS6 dessas? Vocês estão vendo aí na tela a cotação por franqueira corretora de seguros, o maior especialista em autoprêmios do Brasil. Will, eu vou deixar o carro já do jeito criminoso, tá? É, exatamente o que você falou, já peguei o volante bem leve, né? E eu estou no modo RS2, ou seja, você está com controle de estabilidade, tração, é isso que é o mais louco! Está tudo meio que semi-desativado, você está meio solto, o carro permite que você dance com ela, velho. Então, cara, é assim, vamos lá. Realmente o volante, eu acho que deve ter uma maneira de deixar mais firme, não dá não, Cornei? Porque é o seguinte, eu estou achando realmente o volante muito, muito leve. Não, cara, a gente anda no modo RS mais esportivo, cara. Nossa, o barulho que o carro faz. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o da RSQ8 não é desse jeito. É isso que eu estou falando, talvez tenha alguma opção. Vamos chegar lá, vamos ver, Audi Drive Select. Vamos lá, é assim, é algumas coisas que é legal falar, só que infelizmente que a gente... Pesou o volante? É a mesma coisa, não falei. Depois eu dou uma olhada e vou descobrir depois. Não, está no Dynamic, está tudo no PQP. Tá. Tem algumas coisas que a gente infelizmente não vai conseguir mostrar aqui, como por exemplo, o que você falou de desativar o cilindro, o Cilindro All Demand, né? Vê o vídeo da RSQ8 lá. Não, mas é legal o Cilindro All Demand, porque ele funciona com o Mild Hybrid. E tem um negócio novo, que tem duas coisas que não tem na RSQ8. É uma besteira, tá? Você vai falar assim, o pessoal vai dar risada porque eu vou falar isso. Esse carro, ele tem Force Feedback no acelerador, você sabia? Como é que é a história? Eu vi isso em algum vídeo de avaliação do carro. Eu nem sentia, só estava com a operação. Na verdade é o seguinte, se você tiver com o GPS ligado do carro, e você está, tipo, por exemplo... É que eu lembro do vídeo. Aí depois eu fui atrás, eu vi. Então, por exemplo, nesse momento eu estou a 60 km por hora, 102. Então se a via, sei lá, do nada abaixa 50, ele te dá o Force Feedback no freio. Mas não só isso, ele usa várias tecnologias, ele também te vibra no pé, para te dar um toque sobre. E eu estava falando com o Nando também, porque não é a primeira vez que eu estou andando no carro, na verdade é a primeira vez que eu estou dirigindo. O que acontece? Quando a gente estava na rodovia, testando os primeiros mapas da PIT nesse carro, ele falou o seguinte, cara, eu estou sentindo, ele desligou tudo, principalmente agora. E eu sinto que o carro está... Ele está além das faixas. E é engraçado que levemente, se eu vou para cá, sem dar certo... Isso te dá uma atrapalhada. Sim, ele volta assim, você vai para cá e você... Não, pera, vou lá e para lá, para lá, sabe? Esse tipo de atrapalhada. Você desliga o primeiro trecho do controle de estabilidade, e o carro... Então, se você tira estabilidade, ele para de ler tudo. A Audi deixa o topo dela, claro, tem um R8, mas ela deixa o topo dela no RS6 e no RS7. Então, por andar no RSQ8, eu falei, cara, é engraçado, parece a geração da RS6 anterior, só que no SUV, aqui você já percebe a dinâmica do carro um pouco diferente, né? Então... Cara, e é tão surreal, porque isso é uma coisa, você pegar o R8 atual, é um monstro do caramba de andar, velho. Essa senhora! Eu não sei, na sensação de PQP, a M5 parece minimamente mais brava do que ela. Então, mas assim, eu tenho uma coisa... Fica mais leve também. Vou confessar também, eu acho que a M5 é mais forte. A M5 me assustou bastante naquela, porque ele foi crescendo em quarto, eu fiquei, putz, que pariu, velho, que é muito forte o carro. Ele troca muito mais rápido. Então, esse é aquele nível de câmbio que está naquela RS4 que a gente trouxe também. É, dá. Nível de resposta. Então, a RS8 parece que é aquela coisa, não é o nosso produto, o nosso flagship, como eles falam. vai. Onde vai ter pronto? Cara, impressionante, olha. A poupeda, né? O câmbio entra, é daquele jeito, é da RS4. Então, é assim, vamos lá. Provavelmente, você vai perguntar, existe um motivo, vale a pena ir de um RS4 para o RS6? É que são categorias, né? Vale. Vale. São categorias. É a questão que, às vezes, o cara que tem um ápice, tem a possibilidade de ter esse carro, será que vale tudo isso? Então, cara, é que isso aqui, você olha, isso aqui é uma nave espacial, né? Cara, o carro é bonito, é bem construído, é bem acabado, a cabine é foda. Não tem defeito, não tem pobreza. Ele tem couro, couro. É couro, couro. Aqui tem um negocinho que pode ser um pouquinho melhor. É uma coisa que a gente tem que entender, né, cara? Acho que deve ter algum pacote de opcional que você pode botar o Cantara. Sim, por exemplo, a gente está com o carro que eu vi que dá para você pedir cerâmica lá fora também. Que eu não senti nenhum tipo de feito. É verdade, é verdade. Aquelas freadas, tomada de curva, meu. O estilo de volante igual o painel aqui, igual o da Urus, igual o da RSQ8, igual o das peruas. A única questão só é que a Urus, olha, a RSQ8 é um carro mais alto, então, para você, a ideia de você usar sempre, né? Nossa. Olha, ele vai perfeito. Cara, eu vou ser muito franco com você. É difícil falar. Estamos vendo um momento retardado. Quando esse carro era 900 mil reais, logo o ano passado, cara, se eu soubesse que esse carro era sim bom, eu tinha falado para todo mundo, velho, penhora a casa, apartamento, compra uma merda dessa, porque você não vai se arrepender. tá, eu concordo com você, peso, potência, talvez favoreça um pouquinho mais o M5 lá do outro lado. Só que no conjunto da obra, o M5, ele tem uma sensação mesmo com tração integral de, eu vou te matar, eu vou te matar. Ah, mas eu confio naquela eletrônica, tá? Com tudo ligado, eu gostei da M5. agora, isso realmente, e é uma crítica mesmo que o Corny falou, o volante é muito, muito leve. Isso é meio assustador. Eu ainda estou achando, Corny, que a gente vai achar alguma coisa aí. Quando parar ali, já no fim episódio, eu vou dar uma olhada, porque, por exemplo, uma frenagem mais forte, eu senti que o carro, tipo, a estabilidade do carro, ele tem que segurar, tá, o EBD, né, a distribuição do freio. Mas você percebe que, tipo assim, ele podia ser mais firme para dar um pouco mais de confiança quem está aqui, sabe? Olha, vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu andei na M63S, que você não andou. Tudo bem, geração anterior. Mas a gente pode falar que a gente andou na Fordor, pronto. É, a MGT Fordor, M5 Competition, original e preparada, Panamera Turbo, original e preparada, esse carro. Até hoje, no conjunto da obra, este é o melhor automóvel. Ah, é, eu gosto. Mas eu acho que a M5 está junto. Melhor handling, melhor handling mesmo, M5 é tweet, nessa hora que você vai jogar, ela não é um carro tão preciso do quanto esse aqui. Ele dá mais confiança, talvez o dumping, se é o dumping, né? Sensação de força, a M5 parece um pouco mais PQP e o volante é um pouquinho melhor. Mas de resto, esse carro, beleza, acabamento interior, ergonomia, espaço, praticidade, conforto no modo normal, tocada, para mim, esse é o carro. pit stop shop, head soft para vocês. Qual que é o seu RS preferido? É esse carro. É mesmo? É esse carro. Calma que a gente não andou no R8 novo, hein? Cara, eu vou considerar o R8 como um RS, tá? O que é um carro aspirado, esportivo e puro. O que esse carro faz, esse é o super-homem dos automóveis. É mesmo? Cara, eu estou, assim, souberto com esse carro. Ele é ferrado mesmo. É muito fodástico. Não sei o original, mas meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like, conheceram o canal agora, inscrevam-se, ativem a notificação no sininho, considerem tornando-se membro. E se você chegou até a sua tela final, você pode ver as duas últimas avaliações que nós fizemos aqui no canal em carros preparados pela pit stop shop. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho